E um porta-aviões que pertenceu à Marinha Brasileira está há pelo menos três meses em alto mar, isso no litoral de Pernambuco. Pois é, ele foi vendido a uma empresa da Turquia, mas foi impedido de atracar em um porto turco. O navio precisou voltar ao Brasil e agora aguarda seu destino em meio ao embrólio jurídico. O porta-aviões São Paulo tem 226 metros de comprimento e 33 mil toneladas. A embarcação tinha capacidade de transportar mais de mil tripulantes e 40 aeronaves. Foi a maior embarcação de guerra da Marinha do Brasil. Mas hoje, o navio se tornou um problema. A embarcação foi vendida no ano passado para uma empresa turca, especializada em desmanche de navios por 10 milhões e meio de reais. Só que o governo turco impediu a entrada do navio, alegando falta de informações sobre a quantidade de materiais tóxicos na estrutura. Uma empresa de rebocadores foi contratada para levar o navio ao comprador, mas essa mesma companhia precisou retornar ao Brasil após ser impedida de atracar na Turquia. Só que aqui no país, não encontrou quem a recebesse. Nesse momento, para sustentar o porta-aviões em alto mar, a cerca de 30 quilômetros do porto de Suape, os rebocadores gastam 20 toneladas de combustível por dia. De acordo com o inventário feito no porta-aviões pelo Ibama, a quantidade de amianto presente no navio chega a 10 toneladas. O amianto não pode ser comercializado no Brasil. É um mineral tóxico que pode provocar câncer. Há também a suspeita de que o navio esteja contaminado com resíduos radioativos. Depois que o governo turco negou a entrada do navio, o Ibama cancelou a autorização de exportação e determinou o retorno do porta-aviões para o Brasil. Por decisão da Marinha, a embarcação deveria ter atracado no porto de Suape, em Pernambuco. Mas a Justiça Federal acatou um pedido do governo do Estado e impediu a operação, alegando risco ao meio ambiente. Já são três meses à deriva e nenhuma solução. Estamos avaliando a possibilidade de solicitar do governo de Pernambuco que deposite em garantia 2 milhões de dólares para ressarcir os prejuízos que estamos sofrendo. O Ibama e a Marinha ainda não se pronunciaram sobre esse caso.